Eleição já tá quase aí, a gente recebe diariamente perguntas. Beatriz, como é que tá a pesquisa eleitoral ou o clima eleitoral na minha cidade? Hoje a gente tem informação sobre o município de Capitão de Campos, que fica perto aqui da nossa capital. O levantamento foi feito do Instituto Credibilidade. A gente vai conferir agora os números, eles vão aparecer na sua tela. A gente tem alguns cenários pra analisar. E os nomes que disputam essa corrida à prefeitura de Capitão de Campos é Eroneide, do MDB, ela tem 48% na pesquisa espontânea. Aline Batista, do Partido dos Trabalhadores, fica em segundo lugar com 30,29% de intenção de votos. Tim Medeiros ocupa a terceira posição, não alcança nem 1%, 0,86%. Não sabem ou não opinam, representam 20,86%. A gente tem mais um cenário, agora o cenário estimulado. Eroneide, do MDB, continua com uma vantagem ampla, 55,71%. Aline Batista, 34%. Nenhum branco ou nulo, 1,43%. Ou seja, a população por lá, neste momento, estaria mais do que decidida. Não sabem, não opinam, 8,86%. A gente tem mais detalhe pra analisar, agora considerando somente os votos válidos na pesquisa estimulada. A Eroneide, agora sim, consegue uma vantagem ainda maior, 62,10% de intenção de votos, 62,10%. Aline Batista, 37,90%, ou seja, continua em desvantagem. Se o cenário, a eleição fosse hoje, a eleição estaria decidida no município de Capitão de Campos. E a gente tem outras informações também, agora as informações da pesquisa. O Instituto que realizou foi o Instituto Credibilidade. A data de 16 a 17 de agosto de 2024, foram entrevistados 350 pessoas. Margem de erro 5,15%. Ou seja, considerando a margem de erro, ainda assim, isso daria vantagem, uma diferença muito grande entre as candidatas. Registro da pesquisa é PI 03484, barra 2024. Este foi o cenário analisado hoje. Mais detalhes tem lá no portal 10mais.com. Eu disse que era perto de Terezina, mas não tão perto assim.